Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Niche Notícias. Sergipe realizou sua primeira feira da leitura e do livro. Já dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. E foi assim que três amantes da literatura sergipana se juntaram e idealizaram a feira da leitura e do livro de Sergipe. Nós nos inspiramos em várias feiras que existem, que acontecem em Paraty, que acontecem em Fliporto, lá em Recife. Nós viajamos para várias feiras para chegar a um modelo para Sergipe. Então, na verdade, a criação dela vem uma mistura de várias feiras para chegar ao estilo sergipano de receber. Com o foco na promoção da literatura e cultura do Estado, o homenageado da primeira edição da FLISE foi o autor sergipano da cidade de Riachuelo, Santos Souza. Um jovem menino que nasceu em Riachuelo no ano de 1919 e que descobriu o fascínio pelos livros, a leitura. Ele era tão fascinado por ler que ele se tornou autodidata. Então, Santos Souza, ele veio para Caju com 19 anos e lançou um livro com a ajuda dos amigos em 1953. E daí ele não parou mais. Hoje, 14 livros, 14 obras lançadas pelo autor de reconhecimento internacional. Para ela, essa homenagem carrega um sentimento ainda maior, pois é neta do escritor. Toda a família muito feliz porque é um valor que sabíamos que Santos Souza tinha, mas que agora com a feira de livros, que sozinha já é uma grande festa, o reconhecimento vai ficar muito mais amplo. Os visitantes puderam passear por estandes de vários segmentos da literatura, conhecer mais de perto o acervo de gráficas e livrarias de Sergipe, e também aprender um pouco mais sobre a história de personalidades sergipanas, o que acabou sendo um ótimo incentivo para as escolas trazerem seus alunos. Eu fiquei extremamente feliz quando os meus coordenadores chegaram comentando comigo, com o meu grupo de teatro, com a rádio da escola, que ia ter a Flize porque nunca tinha tido nada desse tipo aqui em Sergipe, e eu fiquei muito, muito feliz. O cenário escolhido para a realização da primeira feira da leitura e do livro de Sergipe foi o Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira. Durante três dias, os visitantes puderam viajar pelas páginas dos livros de autores conhecidos nacional e internacionalmente. A feira foi um ótimo incentivo para autores publicarem suas obras e mostrar para o público seus principais trabalhos. Penso que é um evento muito importante para a sociedade e penso que todas as famílias deveriam trazer seus filhos, deveriam vir e prestigiar, porque é um momento ímpar no nosso momento atual, onde as pessoas podem ter mais contato com o livro, podem estar em contato com os autores, a gente pode ter essa conversa, é um momento que a gente pode ter essa conversa com o nosso leitor. A Edu Nietzsche, editora do grupo Tiradentes, também esteve presente na feira e lançou o livro A Voz que Canta na Voz que Fala. A Feira do Livro é sempre festa, é muita coisa boa, é uma feira de cultura, onde você tem acesso ao que está sendo publicado de mais novo no Estado. Para a Edu Nietzsche é um prazer estar fazendo parte desse momento, que é um momento histórico para Sergipe, ou seja, a primeira feira literária do livro, a primeira feira do livro de Sergipe, eu acho que isso para a gente é muito significativo. O sucesso da primeira feira da leitura e do livro de Sergipe foi tanto, que uma dos organizadores da feira promete que outras edições virão. É uma alegria, foi numa época de crise que a feira aconteceu, mas aconteceu de forma linda, foi muito bem recebida pelo povo sergipano, e a festa, o resultado da festa é o que você está vendo, foi lindíssimo, o quantitativo bacana de pessoas, e esperamos que em 2018 a gente esteja de novo com a feliz 2017, quem sabe. O Nietzsche Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Bem-vindo ao melhor campus universitário do Nordeste, aos 44 cursos de graduação, bem-vindo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, e a mais de 3 mil vagas de estágio e emprego, bem-vindo à melhor oportunidade de financiamento estudantil, bem-vindo ao Nietzsche. Inscreva-se agora para o vestibular e bem-vindo à universidade. Acesse vestibular.nit.br barra SE. Acesse vestibular.nit.br barra SE.